Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias, me deixando louco Beber é o remédio pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado, bebendo demais E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, apaixonado, bebendo demais Vou beber é a solução Não tem outro jeito Não tem outro jeito pra arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado, bebendo demais Não tem outro jeito pra arrancar do peito a desilusão Te encontrei jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter um abrigo Correndo o perigo no mundo da dor Seu rosto machado Cicatrizado da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois de eu te dar Minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Te esqueceu Fingi não lembrar Tudo que eu fiz Te esqueceu Fingi não lembrar Para e pense mais um pouco Antes de partir A porta estará fechada Se o dia voltar Te encontrei na tristeza Vai te sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Fale e pense mais um pouco Antes de partir A porta estará fechada A porta estará fechada Se o dia voltar Te encontrei na tristeza E tive sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Parem e pense mais um pouco Antes de partir A porta estará fechada Se o dia voltar Te encontrei na tristeza Te encontrei na tristeza E tive sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Todo tempo e toda a vida De você eu lembrarei Não tenho felicidade Sem você não viverei Cantando, chama o seu nome De mim você se esqueceu A solidão me consome Ninguém sofre mais do que eu Mas eu não vou deixar Me esquecer assim Não vou aceitar Você fugir de mim Mas eu não vou deixar Me esquecer assim Não vou aceitar Você fugir de mim Todo tempo e toda a vida De você eu lembrarei Não tenho felicidade Sem você não viverei Cantando, chama o seu nome De mim você se esqueceu A solidão me consome A solidão me consome Ninguém sofre mais do que eu Mas eu não vou deixar Mas eu não vou deixar Me esquecer assim Não vou aceitar Você fugir de mim A solidão me consome A noite chega, eu me sinto tão sozinho, e quando é madrugada, eu acordo, pensando nela. A saudade que eu sinto é tão grande, mas porém não vejo uma saída, você entrou na minha vida, deixando em mim a cicatriz do amor. Eu já tentei amar outras mulheres, mas não encontrei nelas o que encontro em você. Confesso, com certeza existe uma fonte de prazer entre eu e você. Preciso esquecer que você ainda existe. Preciso arrancar do meu peito a marca da dor. Por que que a gente ama tanto a pessoa errada? Se seguimos no mesmo caminho, na mesma estrada. Quando a noite chega, eu me sinto tão sozinho, E quando é madrugada, eu acordo, pensando nela. A saudade que eu sinto é tão grande, mas porém não vejo uma saída, você entrou na minha vida, deixando em mim a cicatriz do amor. Eu já tentei amar outras mulheres, mas não encontrei nelas o que encontro em você. Confesso, com certeza existe uma fonte de prazer entre eu e você. Confesso, com certeza existe uma fonte de prazer entre eu e você. Preciso esquecer que você ainda existe. Preciso arrancar do meu peito a marca da dor. Por que que a gente ama tanto a pessoa errada? Se seguimos no mesmo caminho, na mesma estrada. Preciso esquecer que você ainda existe. Preciso arrancar do meu peito a marca da dor. Por que que a gente ama tanto a pessoa errada? Se seguimos no mesmo caminho, na mesma estrada. Se seguimos no mesmo caminho, na mesma estrada. Se seguimos no mesmo caminho, na mesma estrada Canal Nostálgico, música com guardade no Youtube Ela me disse que eu não era o cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora e naquela hora meu pranto rolou Ela me disse que eu não era o cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora e naquela hora meu pranto rolou E mesmo em silêncio acenou com a mão Fechando em pedaços o meu coração E já me via apaixonado Meu Deus, o que faço sem ela aqui? Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Ela me disse que eu não era o cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora e naquela hora meu pranto rolou Ela me disse Ela me disse E mesmo em silêncio acenou com a mão Fechando em pedaços o meu coração E já me via apaixonado Meu Deus, meu Deus, o que faço sem ela aqui? Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado E mesmo em silêncio acenou com a mão 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 Pedi pra você uma chance e você negou Implorei a seus pés pra ficar e você não ficou Me trocou por outro qualquer e não quis nem saber Eu fiquei quase louco sofrendo só pensando em você O tempo foi passando e o cara te abandonou Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava pelo seu amor Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava pelo seu amor Agora você está colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem E nunca mais brincar com os sentimentos de alguém E peça que um dia eu te amei Tenho a honra de convidar meu amigo Cass, filho talismã A honra é toda minha, chapa faca doce Pedir pra você uma chance e você negou Implorei a seus pés pra ficar e você não ficou Me trocou por outro qualquer e não quis nem saber E eu fiquei quase louco sofrendo pensando em você O tempo foi passando e o cara te abandonou Enquanto ele te usava Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava pelo seu amor Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava pelo seu amor Agora você está colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender É pra você aprender a dar valor o que tem E nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu te amei Agora você está colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem E nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu te amei Esqueça que um dia eu te amei Esqueça que um dia eu te amei Tão dizendo que você vai me deixar Estão querendo ver meu fim, a minha dor Eu não entendo a maldade desta gente Gostam de ver alguém sofrendo por amor Fico pensando o que será da minha vida Eu já nem sei o que fazer pra te agradar Quando te abraço não sinto o mesmo calor Me viro o rosto quando vou pra te beijar Em nossa casa dá tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses largo tudo e vai, vai Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses largo tudo e vai, vai Busca lá fora quem me ama e dá valor Oh meu amigo Rai Douglas, canta aí parceiro Deixa comigo meu amigo José Fá Cardoso Os meus amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Futo de assunto, digo coisas que nem sei Mas que bobagem se não dá pra disfarçar Meio sem jeito eu puxo o carro e vou embora Alucinado fazendo o pneu cantar Ligo bem alto o som da caminhonete Pra que ninguém me escute a solução Em nossa casa dá tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses largo tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses largo tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Em nossa casa anda tudo tudo Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses largo tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses largo tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Busca lá fora quem me ama e dá valor Passa por mim, olha pra mim, e finge que não quer nada Mas o seu olhar, não sabe negar, no fundo você me ama Quando eu sou assim, quando eu passo por ti, o meu coração dispara Fico todo atrapalhado, pois tenho outro do seu lado, que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor, eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu ficar sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim, eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver no que vai dar, eu vou te esperar E pra cantar comigo, meu amigo Silvio Marques Deixa comigo o meu parceiro Josafá Cardoso Vou cantar com você essa sofrência gostosa Oh, paixão errante Passa por mim, olha pra mim, e finge que não quer nada Mas o teu olhar, não pode negar, no fundo você me ama Também sou assim, quando eu passo por ti, o meu coração dispara Fico todo atrapalhado, ao ver o outro do seu lado, que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor, não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá, sofrendo a mesma dor O nosso amor não pode ser assim, eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver no que vai dar, eu vou te esperar Atende aí Sou eu que estou ligando pra você daqui A solidão está em nossa casa e não deixe eu dormir Atende aí Atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Força por favor no apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou chorando agora Nesse grande amor eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí E pra cantar comigo, meu amigo, João Gabriel Tamo junto meu parceiro J.F. Cardoso Atende aí Sou eu que estou ligando pra você daqui A solidão está em nossa casa e não deixe eu dormir Atende aí Atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Força por favor no apelo de um homem que chora Estou muito carente, estou chorando agora Estou muito carente, estou chorando agora E desse grande amor eu não vou desistir A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Força por favor no apelo de um homem que chora Ouça por favor no apelo de um homem que chora Estou muito carente, estou chorando agora E desse grande amor eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Canal Nostálgico Música com qualidade No Youtube Momentos Momentos passado Distante Que me faz relembrar você Nem a mulher mais linda do mundo Me fará te esquecer Minha vida é viver no boteco Bebendo, tentando esquecer Os momentos de amor e aventuras E você comigo viveu Os momentos de amor e aventuras E você comigo viveu Esse torbilhão de amor Que até hoje me atormenta Mas já fiquei sabendo Que você por mim também lamenta O mundo dá voltas Pede quem me perdeu Hoje tu sofres e chora Ontem quem chorou fui eu Momentos passado Momentos passado Distante Que me faz relembrar você Nem a mulher mais linda do mundo Me fará te esquecer Minha vida é viver no boteco Bebendo, tentando esquecer Os momentos de amor e aventura Os momentos de amor e aventuras E você comigo viveu E você comigo viveu Esse torbilhão de amor Que até hoje me atormenta Mas já fiquei sabendo Que você comigo viveu Que você por mim também lamenta O mundo dá voltas Perde quem me perdeu Perde quem me perdeu Hoje tu sofres e chora Ontem quem chorou fui eu Hoje tu sofres e choras Hoje tu sofres e choras Ontem quem chorou fui eu Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Quero por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela sim Choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Ela foi embora Só a saudade ficou Ouro, choro, choro Choro, choro, choro Choro, choro, choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Ela foi embora Só a saudade ficou Só a saudade ficou Perdi a mulher Perdi a mulher que eu amo Só vou beber Quem sabe por um minuto Eu possa esquecer Aquela que conseguiu Me fazer feliz E dos amores que eu vivi Posso dizer que amei de verdade Caçor, não se preocupe Se eu chorar É que essa moda Me faz lembrar De alguém que mora Nesta cidade Foi meu grande amor Um amor tão bonito Que pena que ele acabou E ainda mexe comigo Foi meu grande amor Foi meu grande amor Um amor tão bonito Que pena que ele acabou E ainda mexe comigo Foi meu grande amor Perdi a mulher Perdi a mulher que eu amo Só vou beber Quem sabe por um minuto Eu possa esquecer Aquela que conseguiu Me fazer feliz E dos amores que eu vivi Posso dizer Posso dizer que amei de verdade Caçor, não se preocupe Se eu chorar É que essa moda É que essa moda Me faz lembrar De alguém que mora Nesta cidade É que essa moda 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 Eu não sei Eu não sei Tirar você da cabeça Mas não consegui A saudade bate, a noite vem E eu aqui sozinho, sem ninguém De novo vou dormir na solidão Na solidão Te mandei flores, mas você não quis E ainda, meu Deus, o que foi que eu fiz? Quem envenenou seu coração? Não faz isso não, meu amor Hoje acordei tão triste Sem você Aqui Meu amor Hoje acordei tão triste Sem você Aqui Já tentei Tirar você da cabeça Mas não consegui A saudade bate, a noite vem E eu aqui sozinho, sem ninguém De novo vou dormir na solidão Na solidão Na solidão Te mandei flores, mas você não quis E aí, meu Deus, o que foi que eu fiz? Quem envenenou seu coração? Não faz isso não, meu amor Hoje acordei tão triste Sem você E aí, meu Deus, o que foi que eu fiz? A saudade, meu Deus, o que foi que eu fiz? A saudade, meu Deus, eu fiz Sou eu, amor Que mando flores nos momentos mais difíceis Com os olhos cheios de lágrimas eu insisto Mesmo sabendo que você tem outro alguém Com amor no peito Sentado sozinho aqui na praça Pedindo a Deus Que coloque em meus braços Esse amor Que tanto sonhei pra mim Paixão que o tempo Não conseguiu apagar A vida inteira Eu aqui sempre a sonhar O dia em que você Estaria aqui pra me falar Te amo Paixão que o tempo Não conseguiu apagar A vida inteira Eu aqui sempre a sonhar O dia em que você Estaria aqui pra me falar Te amo Aô, paixão Canta, Gilvanei Ferreira Eita, meu parceiro Josafá Cardoso É um prazer, Gilvanei Ferreira O mais apaixonado do Brasil Cantar com você Tão juntos, meu irmão Sou eu, amor Que manda flores Nos momentos mais difíceis Mesmo com os olhos Cheio de lágrimas Eu insisto Mesmo sabendo Que você tem outro alguém E uma dor no peito Sentado Sozinho aqui na praça Pedindo a Deus Que coloque em meus braços Essa paixão Que tanto eu sonhei Pra mim Paixão que o tempo Não conseguiu apagar O dia em que você Estaria aqui Pra me falar Te amo Paixão que o tempo Não conseguiu apagar A vida inteira Eu aqui Sempre a sonhar O dia em que você Estaria aqui Pra me falar Te amo O dia em que você Estaria aqui Pra me falar Te amo Te amo Ela foi embora Isso é coisa do inimigo Eu briguei com ela Ela brigou comigo Tô sozinho agora Sem saber o que fazer Desço pro boteco Minha vida é só beber Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim É um castigo Já dormi na mesa Já dormi na mesa O garçom me acordou Me trazendo a conta Porque o boteco fechou Liguei na todo lado Não consegui encontrar Ela já mudou o número Ela já mudou o número Ela já mudou o número Do celular Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim É um castigo Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Isso é coisa do inimigo Eu briguei na toda Eu briguei com ela Ela brigou comigo Tô sozinho agora Sem saber o que fazer Desço pro boteco Minha vida é só beber Oh meu Deus Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim É um castigo Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim É um castigo Já dormi na mesa O garçom me acordou Me trazendo a conta Porque o boteco fechou Liguei pra todo lado Não consegui encontrar Ela já mudou O número Do celular Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim É um castigo Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim É um castigo É um castigo Não faz assim comigo Ela foi embora Ela foi embora A CIDADE NO BRASIL